E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta no Minecraft Xbox One e eu estou aqui com o Mike. E aí Mike, tudo bem? E aí rapaz, que loucura hein? Vamos lá continuar aqui com a nossa série Survival? Com certeza Mike, bora lá? Nossa, velho, vou te dar uma cara assim, velho. O que? Você é louco, quer ser? Vamos lá então. Ô Mike, deixa eu te falar uma coisa, essa tua skin ficou muito parecida com a tua antiga do Chuck Noya, né? É, velho, foi assim a coisa que eu tentei, né, procurar assim mais semelhante, né, velho? Você também está quase igual, né? É, tirando assim a roupinha colorida, né, velho? Nossa, e o herói por trás dela, que loucura. Olha como que é adentro aqui, ó. Você tem que quebrar um pedaço assim, ó. É assim que é adentro na residência, né, velho? Com certeza, né, velho? Ei, vacilo. Ah, bom galera, para vocês que estão perdidos aí, né, gente? No vídeo passado a gente terminou em cima de uma montanha, só que a gente andou um pouquinho, né, para... É, a montanha não tinha nada, né? Não tinha nada, né? Uh, vem, 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 vem. Nossa, aí sim, hein, velho. Essa espada já é minha, velho, desculpa aí. Nossa, o cara já chega assim roubando, velho. É, ué. Nossa, a maçã e o pão é meu, é? Ostentation, velho, me dá essa maçã aqui. Ah, eu peguei o bloco de ouro. Eu peguei a muda de carvalho, velho. Leva o baú também, velho. Leva as barras de ouro. Nossa, velho. Nossa, eu vou ter que habilitar lá a porrada, gente, porque ele tá merecendo, ele tá merecendo. O que que você tá... Nossa, gente, pra que agredir, mãe, que eu tô assim de boa, né, velho? Ô, velho, vamos lá pegar as... né? É, ué. Os alimentos. Vamos lá, velho. Os alimentos? Ah, a gente tem que fazer, né, a vida aqui, né? Claro que tem que fazer a vida, né, gente? A nossa série, ela é focada na exploração, mas... Né, se não tiver um alimento, né, velho? Não tem que... Um alimento, se não tem alimento, não tem vida, né, velho? Sim, uma batata, velho. E o ciclo não se completa, né, Mike? O ciclo, assim, né? Ah... Ô, velho, eu acho, assim, a cultura dos NPCs muito insano. Eles são muito, assim, trabalhadores, velho. Eu gosto deles. Inclusive, eles são um capricho. Eita, o que é isso, velho? Ah, bom, para de bater nele, velho. Ele só quer negociar, ele só quer esmeralda, velho. E esse aqui, velho? Esse aqui é o doutor, velho? Sério? Esse aqui, ó. Toma aí, ó, vazio. Deixa eu ver o que... Esse aqui é o padreco, velho? Sério? Deixa eu ver. Ah, sei. Uh... Ah, ele... Uh... Ele dá uma picareta de diamante se você der uma esmeralda pra ele, hein? Sério? Aham. Aí sim, velho. Ô... Aí eu... Que isso, vaca? Para. A vaca gritando assim de dor, gente. Vamos lá, velho. Quero subir aqui, velho. Vamos aonde, velho? Ah, esse aqui dá batinha de couro, gente. Botinha de couro. Livros? Livros pra estudar? Muito bom, né, gente? Você quer fazer uma leitura, velho? Uma leitura assim, antes de dormir, né? Nossa, velho. Que isso? A gente vem aqui e destrói a casa dos malucos, velho. Ah, a gente é um tanto quanto rebelde aqui, né? Ah, com certeza, né? Bom, eu acho que o nosso... Olha o poço, velho. O poço da amargura aqui, gente. Então, então é o seguinte, né, gente? Hoje a gente vai procurar a área. Vamos fazer a casa mais simples possível. Só pra gente poder, né? Guardar os itens, dar aquela saneca assim, né, velho? E aí a gente já vai, né? Formar mina e explorar, né, velho? Porque é o que há, né? É o que há no mundo da moda, né? Vamos lá? Não. Aonde, velho? Foram isso que é? Mas isso não precisa quebrar, não. Ah, eu tô levando tudo, velho. Você não tá ligado. Aqui, né? Tem que se utilizar de tudo. Se duvidar, eu levo até a terra, velho. Que isso, hein? Eu vou levar a vaquinha aqui, ó. A vaquinha. Boa. Vamos pra cá, Mike? Pra onde? O que você acha, velho? Pra cá ou pro leste? Será, velho? Será? Pro leste? Acho que melhor ir lá pra norte do leste, hein, velho. Bom, você que escolhe aí, né, velho? A gente veio daqui, né, velho? A gente veio daqui, né, velho? Então vamos pra cá, ó. Vamos pra cá. Aí? Sério? Vamos lá, né, gente? Com certeza. E essa fonte aqui, ó. Sabe que tem alguma coisa boa? Não tem, né? Cuidado pra não cair, hein? Seria uma pena, né, velho? Se você caísse assim e se afogasse, né, velho? Ah, seria uma... Rapaz, é aquele? Uh, tem uma coisa lá, hein, velho. Aqui é gelo? Abóboras? Abóboras? Abóboras. Ah, velho, vamos achar logo, assim, o lugar pra fazer a vida e vamos explorar. Eu quero explorar. Eu quero entrar numa mina, assim, velho. E achar muitos diamantes, né, velho? Pois sim, velho. Vamos lá, então. Caraca. Será que ia ficar bonecão, velho? Essa que é a verdade, então. Cavalo! Olha aí, velho. Cavalo? Oi, que bonito esse, velho. Tipo, ele parece assim, né? Ele é o... Caraca, eu quase quei no buraco. Pangaré, né, velho? Pangaré. Deixa eu ver uma coisa aqui, velho. O cavalo doma com o quê, velho, velho? Não lembro. Ele doma com maçã. É, na verdade. É só colocar a cela, né? É só colocar a cela e ir tentando, né? Uhum. Será que abóboras é bom levar, velho? Abóbora. Ah, é bom, né, velho? Abóbora, assim, né? Famosa moranga, né, velho? Moranga. Muito bom. Ih, rapaz. Vamos pegar, então, algumas, né, velho? Não sei se será útil, né, gente? Mas, em todo caso, a gente tem... Ô, maluco, você não tem mais espaço no inventário, não. Eu? Ah, não. Ô, sério? Uma... Ah, aí, é, ué. Você tá quebrando, eu tô pegando tudo. Vacilo. Pior, velho. Eu tô cheio, assim, de porcaria. Batata venenosa. Hum... Gente, percebi que o meu botão aqui não tá funcionando direito, hein? Que botão? Esse botão aqui do Xbox é meio barulhento, né, Max? O que é isso aqui, ó? Ah, o... O RB. RB e RT, né, velho? Hum... Não, é o RB. Não, é o RB e E e LT, né, velho? Não, é o RB. Eu vou olhar aqui, gente. Eu vou olhar aqui. RB, que é o Left Button. Ah, é verdade. É o Right Button. E o outro é o Trigger, né? Sim, é o Trigger. É o Trigger, é o Trigo, né, velho? É o Trigo, né, velho? Por falar nisso, olha... Ô, aqui é... Eu gostei, é um... Olha lá, velho. O que é aquilo lá? É mais cavalos, gente? É a Ilha dos Cavalos? Mas ali não é a vila que a gente tava, não, velho? Cadê você? Eu tô aqui, o Mula. É, eu acho que é, velho. Será que é? Vamos, controlinho. Me ajuda aí. É ou não é? Controlinho? Como assim? Como assim, ela? Você tá falando as neiras? Velho, eu acho que dá pra gente ficar por aqui, hein? Será? Aqui é um misto de paisagem natural com semi-neve ali, pantanã... É, ele tem de tudo, né? Só não tem areia, eu acho, né, velho? Será que tem areia? É, eu não sei se ainda... Eu não senti aquele feeling assim, né, velho? Ah, as casinhas das NPCs eram ali, ó. Era aquela que a gente tava explorando mesmo? Era. Bom, então vamos... Ó, tem... É, aqui é interessante mesmo, só que tem pouca árvore, né, velho? É, tem que ficar buscando lá, né? Vai ter que dar uma andada, né? Bom, então vamos olhar aqui um pouco dessas cavernas. Se a gente ver que é bom, a gente fica aqui mesmo, velho. Beleza, beleza. Só que não tem bicho, né? É, não tem muitos animais, né, gente? Não tem, né? Cadê você, vacilo? Eu tô num lugar que eu não sei onde você está, velho. Deixa eu ver aqui. Vem pra... Aí, reto. Não. Pra tua esquerda, velho. Reto agora. Reto toda vida? Reto toda vida, que você vai me achar, velho. Caraca, você tava longe? Cadê você, velho? É, você mandou ir reto? Calma, calma. Deixa eu ver. Que loucura, gente. O Alan tá olhando pros lados, assim. Não, antes de dar TP, quero ver se eu te acho, velho. Calma aí. Olha, eu tô vendo a casinha dos NPCs aqui, ó. E tem um cavalo assim. Eita, porra. Esse mapa é meio feio, né, gente? Vamos ver. Acho que tá pra cá, hein. Quero ver. Pô, mas seu nome não tá aparecendo, velho. Que loucura, gente. Era pra aparecer o seu nome do Mike, né? O Mike tá ficando escuro, velho. Tá ficando escuro, velho. Vai logo aí, eu vacilo. Achei, velho. Achei aqui. Olha pra trás, olha pra trás. É, a vila de NPC tá ali, velho. Só que aqui não tem bicho, velho. Não tem comida. Vamos ter que fazer comida de raiz, né, velho? Tipo... É, vai ter que ser a vida de um carpinteiro, né? De um fazendeiro, né, velho? Você colhe o que planta e planta o que colhe, né, velho? Sim. Pô, ali, ó. Uma área semi, né? E se nós fizesse uma casa na árvore, velho? A gente sempre deu essas ideias e nunca fez, né? Eu acho que você prevaleceu agora, hein, Mike? Eu acho que é isso mesmo, hein? E vai ser ali na floresta, hein, velho. Vamos lá. Na floresta insana, velho. Ih, rapaz. Bora. Só que é o seguinte, né? A gente vai ter que fazer a casa na árvore e aí as coisas, né, de fazenda vai ter que ficar no chão, né? É o jeito. Ah, sim. Pô, ou a gente pode tentar elaborar uma lá em cima, velho. Acho que dá certo, hein? Sim, mas dá pra fazer, tipo, só as plantações, né? Bicho, como eu ia levar o bicho lá em cima, não dá, né? É, o bicho fica embaixo, mas as plantações... Eu vou fazer umas plantações. Ah, era louco, hein, velho. Gostei da ideia, velho. Tem bruxa ali, velho. Ih, bruxa queca, velho. Que maravilha, acho que gostei, hein, velho. Nossa, pega a árvore mais alta aí, velho. Aquela ali, ó, tá vendo? É aquela do meio lá, né? Tem, acho que umas três juntas lá. Sim, sim. Vamos lá? Então vamos lá. Partiu, velho. Então só pega bastante madeira antes de subir lá, né, velho? Tá, qual o tipo de madeira? Acho que qualquer uma, né? Essa daqui é a mais escura, né? Pra ficar padrão, né, velho, o negócio? Padrão, assim? Ah, velho, meu botão a gente tá emperrando, gente. Que loucura aqui, ó. Qual o botão, mano? O RB, o RI, o LB. Sério, velho? Pra trocar as ferramentas, ele não funciona muito bem, gente. Que loucura, hein? Esse botão, ó. Botão barulhento, diga-se de passagem, né, velho? Sabe o que dá pra fazer, velho? Dá pra trocar, em vez de mudar pelo RB e ILT? É isso? Não, RB e LB, né? Dá pra colocar no digital, né, velho? Não dá? Será? Eu acho que eu vou ver isso depois, velho. É uma boa, se der. É, só que ele é no Craft que usa isso aqui, né, velho? Mas talvez dê pra... Ah, é verdade. Bom, vamos lá, né, velho? Não tem problema. É só apertar com mais força, né, velho? É aquele controlezinho do Paraguai, né, gente? Vamos lá, madeirinha assim. Véio, tem que ficar esperto com as costas, hein, velho? Não gosto de surpresas não, hein? Ah, surprises assim. Tipo quando é uma surpresa boa, né, gente? Até que interessante. É, tipo uma festa de aniversário surpresa. Quem não gosta, né, gente? Eu nunca tive assim, né, velho? Eu nunca tive. Nossa, hashtag. Fica a dica ainda, gente. Fica a dica, hein? Ah, uma festa de aniversário surpresa aí, ó. Meus parentes aí, gente. Olha quem tá assistindo aí. Que loucura, hein? Pior, né? Você já deixa... Uma festinha assim, surpresa, olha. Nossa, hein? Que bola de chocolate, né? Você já deixa no ar assim, né, velho? Já deixa no ar, né? Zumbi, velho. Cuidado. Escutei, hein? Escutei o vacio. Uma festinha surpresa, né? Ah, não. Que coisa da... Porque eu já tive uma festinha surpresa, sim, Mike. Já teve uma festa, né? Já teve, né? Mas é sempre bom, assim, quando a gente é surpreendido, né, gente? Principalmente, né, quando... São, assim, coisas especiais, né, gente? Bom, vamos lá, então, Mike. Bom, como é que a gente vai subir? Chega de lero, lero, velho. Vamos subir pelas vinas. É vinas? Vinas, né? Vina é só o sitio, né, velho? É, pra quem não sabe, gente, gente, vina aqui no Paraná e em algumas regiões, assim, né? É nada mais do que a salsicha, né, velho? Quem não gosta daquele macarrão com vina? É, mano. Macarrão com vina eu comia na escola, mãe. Aqui, olha que loucura, hein? Era merenda, Mike. Era merenda, né, gente? Eu repetia, velho. Por isso que eu sou... Oi? Sabe como que é a vina aqui em Portugal, Mike? É a chouriça. Chouriça. Chouriça, gente. É a chouriça, gente. Sério, velho? Você bota assim, né? Sério, velho? Ô, é só subir, hein? Vamos subir pelas vinhas? Sério? Aqui, ó. Tipo assim, né, velho? Tipo Homem-Aranha. Nossa. Ai, caralho. Quase caí. Nossa, velho. Não, velho. Não cai, velho. É que tá falhado, né? Tá falhado, velho. Deixa eu fazer aqui, então. Ai, mas eu tenho zumbi, velho. Ih, caraca. Pior que olha... Cuidado, hein, velho. Eu não tenho zumbi. Caralho. Nossa, cuidado, gente. Toma vacilo. Nossa, meu principal hit. Ô, velho, o que você acha, né? Subir com terra? Eu vou fazer escadinha aqui, ó. Boa. Aí sim, hein, galera. A gente vê, assim, a atitude do moço, né? Bom, deixa eu ver o que eu posso jogar fora aqui, que tem umas tranqueiras aqui, gente. Vamos usar essa aqui pra subir, ó. Chega mais. Carne de zumbi. Meu nariz, né, gente? Bom, o que o Mike falou, gente? Ih, não dá, velho. Eu achei que ele ia dar pra encaixar, tipo, a vinha com, né, a paradinha. Não dá? Não dá. Tá. Com a escada, né? Sai, sai daí, vacilo. Baixa. Peraí. Coloca mais um bloco aqui do lado, que daí dá. Deixa eu ver. Será? Não dá muito bem, né, gente? Tem que quebrar, velho. Calma aí, calma aí. O certo era fazer uma tesoura, não. E a gente podia pegar esses negócios e ir colocando. É verdade. Peraí, Mike, ó. Assim dá, ó. Boa, garoto. Então vamos subindinho, hein, velho. Vamos subindinho. Deixa eu tirar a câmera. É, você tem que subir já, né, velho? Sobe aí. Falou. Ah, não assim, né? Ah, vai quebrando aí, velho. Nossa, cara vacila, hein, gente? Tipo assim, se vira, né, gente? Olha. Porra, eu nunca pensei... Não, calma aí, velho. Eu vou te ajudar, ó. Não. Ah, não. Você consegue subir? Vê aí, senão eu te ajudo. Vê. Sai da obra. Coloca aí, isso, calma. Não! Nossa senhora! Não era pra fazer isso, velho? Ah, pior que você tava subindo, né, velho? Poxa, caraça, gente. Eu não vi. Ah, gente. Ô, Mike. Sobe logo aí, velho. Sobe logo. Sobe lá em cima já, velho. Eu tô enfrentando um pouco de dificuldades, né, gente? Preciso de... Ah, dificuldade faz parte, né, velho? De um trabalho assim, bom, né, velho? A gente vai fazer... Ah, pô, velho. Cresceu a linha aqui, velho. What the fuck? Joguei fora uma escada boa, mula. Tá, calma. Bom, a gente vai fazer lá no topo da árvore, velho? Ou no meio, assim? No topão, no topão, né, velho? Nossa, gostei, velho. Gostei, hein? Pô, eu vou subir então, velho. Eu vou subir. Eu vou subir, galera. Eu vou subir é tudo. Bom, então a gente vai ter que pegar ferro e vai ter que, né... Fazer tesouras. Sim, com certeza, né, velho? Nossa, por que eu tô fazendo isso, galera? Agora que eu percebi a bobeira que eu tava fazendo. Cheguei no topo, velho. Aí sim, hein? Nossa, velho. Uma vista assim, que é brutal, hein, velho? É esbrutado, é esbrutado, velho. Que loucura, gente. É assim, ó. Nossa, olha o paraíso ali, gente. É o paraíso muito perto de casa, assim, né, velho? É louco. Bom, vamos ver essa terra. Eu vou jogar, sabe o que que eu vou jogar fora, Mike? Uma terrinha. Uma terrinha, assim. Ah, vai jogar uma terrinha, né, velho? Sim. Fabricação, né? Terrinha a gente não vai usar muito, né? Não, né, velho? Não mais não, né? Deixa eu ver pra onde que o Vavavacilo tá vindo. Isso, Mike. Tô tendo uma escadinha, ó, no tronco que eu fiz atrás de você. Ah, eu tô tentando, né, velho? Mas tá um pouco dificultoso aqui a parada. Bom. Aí, ó. Tábuas de abeto? De abeto, né? É, ué. Aí. Beleza. Chegou. Mais uma. Mais uma. Aí. Isso aqui dá pra atirar, né, velho? De volta, assim, ó. Boa! Finalmente, velho. Finalmente. E agora? Fifi, 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 finalmente, hein? A gente vai... Hum? Temos um espaço grande aqui pra... Ai! Ah, bom ver se... Esse é o tal do mula. Caraca, gente. Porque não cai tudo, né, velho? Bom, aqui a gente vai ter um espaço insano, né, galera? Com certeza o Mike, assim, disse tudo, né, gente? Um espaço, né, interessante, velho. Como... É... Ih! Por que ele tá sumindo aqui, velho? Vamos ajeitar, velho? Alinhar tudo? Com certeza a gente vai, né, Mike? Que loucura. Qual que vai ser a altura, velho? Eita! A altura, velho? Não, tipo... O chão. O chão vai começar onde? Aqui, ó. Nessa madeira. O que você acha? Ah, bom, velho. Mas aí não vai dar pra subir, mula. Coloca mais uma escada. É, vai ter que colocar mais uma escada, né? Senão vai ter que quebrar muito o chão, velho. O chão que é árvore, né? O chão que é árvore? Pô, por que eu joguei blocos assim, gente? Bom, então... Vou colocar aqui, né? Aí, ó. Ok. Maravilha. Fica fácil de subir aqui, tio, velho? Vê. Eu acho que sim, hein? Fica bem de boa, velho. Boa. Vou fechar. Aí sim, né? Aí sim, né, gente? Bom, eu vou fazendo aqui um chãozinho, uma plataforma amistosa, amigável. Ô, você tem lã, Mike? Eu tenho, com certeza. Eu tenho três... Duas lãs. A gente podia fazer assim em certas camas, né? Porque, né? Ah, vamos lá fazer no chão, então. Você. O quê? Hã? Ai, 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 ai. Que isso, gente? Que loucura, gente. Que loucura, hein? Caralho, vai ser... Vai ser a maior chouriça ter que ir lá embaixo, né? E voltar, né? Pior, né? Pô, pior que não tem um caminho reto até lá embaixo, né? Ou tem? É, pra ter, né? Se não tiver, a gente faz, né? É, mais ou menos, né, velho? Agora que eu tô vendo aqui como é essa chouriça aqui, velho. Não, não, é que eu vou fazer, né? Aqui, ó. Vou fazer aqui já tudo. Bom, vou pegar mais madeira aqui. Pelo jeito, a gente vai precisar. Caraca, quase caí, velho. Eu vi isso aí, hein? Você viu isso aí, velho? Aí, ó. Ai! Ai, cuidado, velho. Que isso, velho? Quem que tá me batendo? Esqueleto. É, esqueleto, velho. Cuidado. Onde, velho? Mas... Não, não, não sai... Ah, batendo capar nele, velho. Mas é um vacilo mesmo. Não, não, não me mata, velho. Não. Véio, o que a gente precisa é explorar logo pra fazer, né? Ah, velho. É armadura, velho. Armadura. Preciso de armadura. Armadura, exatamente. Armadura. Gente, eu fui atacado aqui pelo sniper. Vulgo sniper. Você foi atacado, né? Atacado, assim, não pode, né, velho? Boa! Ah, os caras aproveitam, assim, da minha nobreza, Mike. Agora, ó. Agora sim, velho. Tem um caminho quase reto, hein? Maravilha. Quase? É, só tem que dar aquela puxadinha pra esquerda, né, velho? Mas é de boa. Ah, então tá de boa, né, velho? O legal é que a gente não faz nada artificial, né, velho? Aí começa, assim, no mato, daí que depois... Tipo, não chama a atenção de monstros, né, gente? Não chama. Madeiras de abeto. É essa que a gente tá usando. Sim, eu vou... O que que eu tô jogando? Pedra aqui, velho? Vamos lá, né? Vamos fazer o chão. E a gente já, né, no... Quem sabe no próximo episódio... Episódio? Sério? Episódio? No próximo episódio a gente já vai explorar, velho. Eu quero uma armadura. Oi! Tem cotoco, Alan. Ah, velho. Você é sério? Mas tem um cotoco, velho, em algum lugar. Cotoco não é legal, né, gente? É isso que tá, velho. Mike, vou dar uma caprichada aqui embaixo, ó. Né? Fazer aquela coisa, assim, de raiz, galera. Porque eu não gosto de bagunça. Sabe o que que eu pensei, Alan? Não vai precisar a gente ficar descendo pela... Pela... Escada, velho. Só subir. Não? Não, porque a gente pode pular direto num rio, ali, ó. Ah, é interessante, hein? Só tirar essa árvore do caminho... Isso eu acho muito legal, Mike. Olha, muito legal. Você gostou, né? Só tô dando uma limpeza aqui em volta, velho. Porque, né? Tá meio feia a coisa aqui, ó. Até eu ganhei uma maçã de brinde, ó. Ganhei uma maçã e minha espada foi pra fita, né, gente? Ah, isso acontece, né, Alan? Isso acontece, assim. É, galera. Cara, são muitas coisas pra arrumar aqui, né, velho? Então, o negócio é não ter pressa, velho. Por enquanto, a casa... Eu não sei que tamanho que a gente vai fazer. Mas vamos fazer uma... E com o tempo a gente vai aumentando, né, velho? Não precisa fazer um troço gigantão. Sim, sim. Já de primeira, né? Vamos lá, vamos lá. Essa é a famigerada casa na árvore, né? Essa é, velho. Essa literalmente é, né? Tem cotoco aí, velho. Tô ouvindo, né? Tô ouvindo, né? Ele tá bravo, hein, velho? Ele tá meio assim, ranuzinho, velho. Tá, tá. Quebra o matinho, velho. Matinho. Aí. Aumentar só mais, acho que uma faixa aqui, ó. E já dá pra subir a parede ali, velho. Tem... Acho que temos madeira de outra cor, velho. Eu tenho, eu acho. Oi. Qual? Ah, deixa eu ver... Na verdade, eu tenho a madeira de abeto... Não, mas é fácil de pegar ali embaixo. Ah, você queria fazer a parede de outra cor? A parede de outra cor, né? Não, mas faz... Faz esse assim mesmo, velho. Vai. Vai seguindo aí. Tá. Ah, deixa eu aproveitar pra pôr aqui, né? Luzinho aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa. Que viagem é essa, velho? Ué? Ficou meio... Vem aqui ver uma coisa. Ficou assim mesmo, velho? O quê? Pra fora, se diz? É. Isso? É um detalhe? Natural assim? É, apenas um detalhe, né? Aí, olha. Eu valorizo esse tipo de arte, né, velho? Ah, isso é uma arte, né? Isso aqui é arte, gente. É arte do... Insano, né, velho? É arte em sua plena forma, né, velho? É arte sobre a arte, né, Mike? Acertou. É arte sobre a arte, gente. Que loucura, hein? Vamos lá, ó. Construindo aqui, né? A gente tem uma plataforma semi-estável aqui. Então, né? A física permite a gente fazer assim certos desenhos diamétricos, gente. A física aplica, né, velho? Aqui a física aplica, né, velho? Aqui a física é totalmente aplicável ao substrato, né, velho? Acertou. E agora, velho? Forninho, né, gente? Forninho. Vou aproveitar. Vamos fazer a cama já pra marcar o spawn, velho. Spawn. O spawn é bom, né, velho? É bom. Quer que eu faça as duas já aqui? Sim. Pronto, velho. Pronto. Só escolher aí o teu canto. Vai escolher o teu... Ih, mas tá chovendo, né, velho? Putz, que zica, hein? Você tem pedra aí, velho? Tenho. Quatro. É, só que precisava de uma. Então pega. Boa. Sai por... Pusque, velho? Pusque? Pusque? Eu quero fazer um forninho, né, velho? Com certeza. Bom, a base aqui da casa já está semi-pronta, hein, velho? A base já está pronta, hein, velho? Ó, deixa eu até fazer já aqui as paredes, ó. Ih, só dá pra dormir à noite. A gente vai ter que marcar o spawn daqui a pouco. O spawn? O spawn daqui a pouco, hein? Marca aqui. Três. Beleza. Vai ser onde que vai subir, né, velho? Vai ser onde que vai subir aí a parede. Meu Deus, que tutorial chato, velho. Ô, velho, mas ficou um cotoquinho ali antes de colocar a tocha, hein? Vá, vá, vá. Vacila. Não, mas foi pra colocar a tocha mesmo. Ah, tá. Tá, acho que ficou feio? É, tinha que ser um negocinho padrão, né, velho? Se faz um canto, faz em todos, né, velho? Ou não? É que os outros cantos estão dentro das árvores, né, velho? Só que ele nem tá aparecendo. Não, não, então ficou bom. Ficou bom. É, esse aqui acho que tá aparecendo também. Vamos colocar desse lado também. Tem que ser padrão, né, velho? Padrão. Tem que ser um padrão, né, velho? É, ué. Eu gosto de padrão, velho. Eu gosto, hein? Sério, velho? Mas não é na quina, né? É do lado da quina. Aquele cara chato assim, né, gente? Do lado da quina? Sim. Como assim? Tá errado? Sim, é aqui, ó. É aqui, ó. Aqui. Sério, velho? Sério? É, ué. Deixa eu ver aqui. Isso. Não faz sentido ser ali, ó. Bom, então se fez errado, lá. Mas coloca na quina, acho que fica mais legal na quina. É mesmo, né? Pô, vai ficar monstruosa essa base, hein, velho? Tá errado, tá errado, tá errado ali. Faz aí então, velho, essa parte aí. Viu? É. É, esse ladinho aí, né, velho? Será que se eu vier aqui, eu vou... Eita! Pô, velho, como que eu vou chegar ali, velho? Eu tô aqui embaixo. Faz lá do outro lado. Bá, bá, bá. Bá, cê. Na esquina, então? Na esquina, velho. Na esquina da amargura, assim? É, ué. Ih, velho, tem um cotoquinho, Mike, que ele tá de olho na gente, assim, velho. Eu tô sentindo, assim, a presença dele, hein, velho. Vamos lá, gente. Na esquina. Boa, exatamente aqui. E vai aquela tocha da iluminação de raiz, né, gente? Dos dois lados aqui, ó. Pra contemplar essa... Isso aí. Vamos lá. Contemplou, Mike. Contemplou aí, né? Aonde a gente tá esse cotoco, velho? A gente vai ter que achar ele. Ele tá muito perto, velho. Ele deve tá camuflado, hein, velho. Camuflado. Ah, achei ele, velho. Eu vou lá atrás dele. Vai lá, velho. Vacilo. Tô te vendo, hein, campeão. O quê? Boa, garoto. Deixa eu mandar isso aqui pra esse canteio. Boa. Aqui, onde que é o lugar pra... Ali, maravilha. Pô, velho, eu tô todo, assim, com fome, meio vacilo, gente. Aí eu valorizo, hein, velho. Aí eu valorizo, hein. Ah, eu vou queimar isso aqui. Sério, ó. Beleza. Ui. Agora eu tenho que me achar nesses crafts aqui do Minecraft. Tem que achar no craft do Minecraft. Onde que é o vidro aqui, velho? Ah, achei. Beleza. Achou, né? Boa. Ô, vamos usar um vidro colorido? Não, né? Ota, nois. Ô, parou de chover, né, velho? Oxe. Para do nada, assim, velho. Que loucura. Ô, velho. Pô, como que você me coloca madeira pra queimar ali? Ô, vacilo. Não tem carvão, velho? Eu coloquei carvão ali, velho. Vou colocar essas... Comidas, essas costeletas, velho. Ah, tem o baú, não tem? Ah, tem o baú aqui, ó. O que você acha de uma janelona insana assim, velho? Ô, ficar louco, hein, velho? Eu penso que uma vista assim, Mike, merece, né, velho? Ah, merece, né? Se bem que eu gostei de deixar aberto. Acho que uma portinha aqui, né, velho? Será, gente? Onde que vai ser o pulo pro rio, Mike? O que você falou? O pulo do gato, velho? Sério? Vai ser nesses aqui? É, vai ser... Acho que nesse aqui. Ah, qual? Esse aí não chega, né, velho? Deixa eu ver... Esse aqui, acho que tá mais longe do que esse aqui. Esse aí tá melhor. Tá, a gente pode fazer uma plataformazinha ali, né, pra chegar lá e... Cabo, né, velho? É, então. Aham. É, ué. Pode fazer a partir daqui, eu acho, velho. Bom, mas a gente vai aumentar isso aqui. A casa não vai ser só desse tamanho, velho. Então é bem provável que aqui, ó... Seja tipo um... Uma porta, né? Não, uma passarela, velho. Vai, tipo, um tunelzinho... Vai, tipo, um tunelzinho e já aumenta uma outra casa pro outro lado, entendeu? Hum, saquei. Então não é... Uh, louco, velho. De onde dois fornos? Que loucura, gente. Eu peguei lá dos NPCs. Tipo, uma passarela assim, ó. Só que mais larga um pouco, né? Acho que de três. Uhum. Não, aqui. De dois. De dois. De dois, né, velho? Porque vai passar assim, vai passar eu e vai passar você, né, velho? Vai ficar legal, né? Dois é justo, né, velho? Dois é justo. Bom, galera. Mas acho que é isso aí, né? No próximo vídeo a gente já vai subir. Eu não sei, Alain. Você acha que aqui a gente sobe em vídeo ou sobe em off? Aqui também é bem simples, né, velho? É, a gente... Não tem rosco, né, velho? Sim, não tem rosco no birosco, né, velho? Não tem. Daí a próxima casa a gente pode começar no vídeo e a gente já pode explorar, né? A partir do terceiro vídeo. Maravilha?